A Receita Federal paga hoje o terceiro lote de restituição do imposto de renda. A repórter Luciana Colares de Holanda traz ao vivo as informações pra gente. Oi Lu, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Olha só que boa notícia pra encerrar a semana, hein? E é pra 4 milhões de brasileiros, viu? O terceiro lote vai ser pago hoje, último dia do mês, e o valor chega a 5,7 bilhões de reais. O contribuinte que quiser saber se está contemplado nesse terceiro lote pode acessar a página da Receita na internet www.receita.economia.gov.br E o atendimento presencial nos postos da Receita Federal em todo o país que voltariam hoje foram, e o atendimento foi adiado por mais 30 dias. Ou seja, ele só vai ser retomado dia 31 de agosto. Até lá, o atendimento continua restrito. E é preciso fazer agendamento pra alguns serviços, como por exemplo, regularização de CPF e parcelamentos não disponíveis na internet. Também ficam suspensas as cobranças e as intimações por dívidas.